E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Peter May, vloga, vlog no vloga E hoje a gente vai trazer pra vocês pessoas com super, hiper, mega poderes e características muito diferentes Ashley, você tem alguma característica diferente, algo que você faz que ninguém mais faz? Que você pelo menos acha, né, que ninguém faz? Sei, mas eu sei que eu fiz isso O que eu consigo fazer diferente é isso aqui, ó galera, eu estico a pele do meu rosto Isso desde sempre, galera, olha isso Eu sou um homem elástico, Ashley É, galera, comenta aí o que você consegue fazer de diferente que a gente vai estar dando coraçãozinho E o desafio do like hoje é o seguinte, antes de eu me transformar no homem elástico E a Ashley na mulher do Monstros S.A., senhora de óculos Vocês tem que deixar o like, valendo, desafio do like na tela 5, 4, 3, vai Você consegue, deixa o like Oh meu Deus, eu sou o homem elástico Eu sou uma velhinha chata E aí velhinha chata, você tem algum super poder? Eu sou um monstro Oh meu Deus, isso é muito engraçado e muito incrível Eu sou o homem elástico, sabia? Muito legal Vamos lá, galera, descobrir o que esse senhor faz, tá? Ele tem um mini músculo Ele tem um mini músculo Como assim, galera? Olha isso Meu Deus, galera Ele tem um mini músculo Olha o tamanho do meu músculo Super músculo normal O dele é um mini músculo Vamos para o próximo A menina que tem um umbigo elástico Ui, o umbigo dela sai O que? É um cara? Ela faz de pop-it o umbigo dela Mas é ela? Ah, é a menina É, eles estão reagindo É um pop-it Que da hora Eu não consigo fazer isso com o umbigo, galera É, e um pop-it Não precisa comprar Você já tem um pop-it Vamos ver o que essa moça consegue fazer Com o seu super poder O super poder dela É Vamos ver Os dedos Meu Deus Os dedos dela é elástico Ela é toda elástica Ela é mulher elástica, Ashley Essa é mulher elástica Meu Deus Parece que vai quebrar Isso é muito estranho Caraca, com certeza Ela pode usar isso para trabalhar, galera Ela provavelmente ganharia as Olimpíadas É, coisa de Olimpíadas Ela pode fazer muita coisa Que isso Os moços parece que você vai quebrar A moça É a mulher elástica Imagina ela sair assim rodando por aí Não, tente fazer isso, tá, galera Isso aí é uma condição muito diferente Realmente Ela tem super poder, tá Não vai tentar sair se esticando aí Que você vai quebrar um braço Não faça isso Caraca, esse foi muito diferente, galera Tá gostando? Se inscreve no canal Explore o like Para fazer parte da família mais react Do YouTube Uma, dois milhões de inscritos Aqui no Pai Também Vlog A sua inscrição é muito importante E é só clicar aqui embaixo no que, Ashley? No, inscreva-se E depois ali No sininho Em todas as indicações Tem vídeo todo dia aqui E segue o nosso Instagram Pede para quem? Para o tio, para o papagaio Para o tio, para o papagaio Para seguir lá a gente Para chegar a 400 mil seguidores No nosso Instagram, tá bom? Bora ver os próximos poderes O que? Ah, o cara tem o meu poder Ele estica o rosto Ele pode esticar o rosto também Olha isso, galera Ele faz igual eu Eu não consigo Eu não tenho a pelezinha Para puxar Então, é alguma coisa genética Ele faz igual eu Ah, eu consigo só fazer assim Ah, você também consegue, Ashley Oh, meu Deus A Ashley é a mina Mulher, elástico Oh, oh, oh O que está acontecendo aqui, galera? Vamos descobrir agora Meu Deus Ele vira os dedos para cima Gente Ai, meu Deus Como consegue, galera Olha o da Ashley Vai mais, hein? Nossa, tua mão é igual a minha Até parece que você é minha filha Entretenimento revolucionário E a cada piada que eu fico Puts Onde é que ele tirou essa? Próximo poder especial Estou curioso para saber O que essa moça faz Ela mexe o queixo Puuu E ela mexe o queixo com espinha Que? Eu nunca tinha visto isso Olha meu queixo Deixa eu ver se consegue fazer igual lá Não deu certo não, galera O que será esse poder? O cachorro? Meu Deus O cachorro com muita cor Como assim? Eu nunca vi um cachorro com tanta cor Amarelo Marrom Ele é preto, branco, marrom Cinza Cinza, preto, marrom e branco Como isso é possível? Isso não é possível, né? Se ele está aí é porque é possível Nossa A dona falou que ele é raro E que ele está cada vez ficando mais branco Vamos vender esse cachorro Quem quiser comprar o cachorro, o leilão Não Leilão é raro Tudo que é raro é para vender Se a dona quiser também vender A gente está vendendo e nem sabe Vamos ver o super poder dessa mocinha O que ela faz Moça, não me assuste, por favor E... Fez suspense A minha perna A meu coração Parece que vai quebrar, né? Meu Deus do céu O que está acontecendo aqui? As pessoas são todas diferentes Isso que é legal O que faz cada um ser especial Porque cada um tem suas características diferentes Igual peças raras Pode ver, eu sou o homem mais bonito do mundo Meu Deus do céu Meu Deus, o cara é um titã, galera Olha o tamanho que ele abre a boca dele Como assim, velho? Como ele consegue? Será que ele deixa a boca muito tempo aberta? Não, não, não sei Caraca, ele pode comer uma melancinha inteira Não uma mordida E essa menina O que será que ela faz, Ashley? O olho dela O olho dela Ela mexe Ela tem um Um aquário dentro do olho É como se tivesse água dentro do olho dela É como se tivesse água Porque ele tem seis dedos, Ashley Exato A gente com cinco Ou se ele for jogar no celular Caraca, é muita vantagem ter um dedo a mais, hein? Sim Vamos descobrir o que este cara faz Ih? É mão também? As mão dele é mais juntas Ah, não É tudo do mesmo tamanho Mesmo esses aqui do lado É um maior que o outro É, nenhum dedo é do mesmo tamanho, né, galera? É isso que ela quer dizer Mas eu acho que às vezes pode ser uma jogada de câmera Ele fez uma coisa assim, sabia? Mas pode ser que não também Mas que é diferente, é O quê? Seis, sete, oito dedos na mesma mão? Nove? Não, me confundiu, peraí Oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Quatro e quatro Então é igual a oito Caraca, esse tem oito dedos Caraca, velho Ou também pode ser uma jogada de câmera Porque olha Tá vendo aqui? É, pode ser montagem Aquele pelo menos ele fez mexendo os dedos, né? Não sabemos E essa mocinha, o que será que ela faz de diferente, galera? Ou será que ela tem alguma coisa? Vamos lá Ela não tem umbigo Viu? A gente nem tinha percebido Demorou pra perceber Se você não tivesse falado Não teria percebido Tá, mas aí Será que ela não teve umbigo Porque, tipo, fechou? Ou será que é uma edição? Porque quando a gente nasce Corta o umbigo umbilical E aí Fica ali a cicatriz do umbigo umbilical Será que eles cortaram muito certo demais? Cordão Cordão umbilical É diferente Uma salve de pás Pra mostrar Diferente Vamos lá O cara tem Mão Mão no pé? É sério? Não é montagem? Não Eu tô achando que é montagem Ele não levantou Pode ser que seja Pode ser que não Mas é bem diferente mesmo Olha aqui Parece ser real Eu acho que é real Mas é muito diferente Porque, olha Tá vendo? Mas acho que dá pra andar É, eu acho que dá pra andar de boa Não, mas ó Tá vendo que ali fica menor? Aqui, ó Aqui é grande E aqui depois fica maior Hum, pode ser uma montagem, né? Sim Aqui, ó É, galera Pode ser que seja uma montagem, tá? Mas independente é diferente E o que que essa moça faz? Vamos lá, moça Ela borra o cílio É isso? O que que você faz, moça? Ela não tem o quê? Não, não Ela não tem unha Caraca, que diferente Eu nunca vi um dedo sem unha Na verdade, só aquela vez Que eu fui jogar futebol E dei um chute na bola E não foi na bola Foi mesmo no asfalto E ficou a unha grudada no asfalto E o meu dedo ficou sem unha Oh my God O que que essa moça faz, Ashley? Faz nada Ela é tipo você, Ashley Ela consegue olhar pra um lado e pro outro É Nossa, faz aí, Ashley Eu só consigo fazer isso pra cima Só pra cima, caraca Pesadão Vem pra cá Pesadão Vem É, galera tem habilidades especiais Ah, ela faz tipo vampiro E vocês, galera O que vocês conseguem fazer diferente? Comenta aqui que a gente vai estar dando Coraçãozinho Lembrando que todo mundo é diferente A gente tem que saber respeitar todo mundo com as suas diferenças Isso que torna, né? O mundo legal Mas gente, se você assistisse aqui O Pai Também Vloga Se fosse pro canal, tivesse outro Pai Também Vloga Não ia dar certo Todo mundo é diferente E isso que é o legal, tá bom? Beijo pra vocês Não se esquece de seguir nosso Instagram Que é muito importante Sigam lá Arroba o Pai Também Joga E... Deixar o seu like Like Se inscreve no canal Se inscreve, escreve, 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 escreve Na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve No canal Pai, quem, que, geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho